Olá pessoal, um ótimo dia para vocês que assistem o canal Drone Nordeste aqui no YouTube. E se puderem, me acompanhem lá no Instagram, arroba Renato Drone Nordeste. Lá eu posto algumas imagens dos voos que faço e outras coisas mais. Nesse vídeo aqui, estou à procura das ruínas de uma antiga destilaria que alguns inscritos me pediram que eu colocasse no canal. É a destilaria São Gonçalo que fica no município de Japaratinga, no estado de Alagoas. Para quem não conhece, Japaratinga tem uma das praias mais bonitas do litoral norte do estado. Fica ao lado da famosa Praia de Maragogi. Tanto uma como a outra possuem belíssimas piscinas naturais que recebem milhares de turistas todos os anos. Voltando à destilaria São Gonçalo, como estava de passagem por aqui, resolvi procurar. E tive que sair da AL-101 e entrar mato adentro. Foram mais ou menos 8 quilômetros de estrada de barro, chão batido, como se fala por aqui. Cada metro que percorria, me encantava com essa bela paisagem do interior, que por sinal, fica bem próximo ao litoral. Depois de andar muito, percebi que estava bem próximo da destilaria, ou melhor, do que restou dela. Comecei a visualizar as ruínas dessa que produziu muito e alimentou muitas famílias dessa região. Vamos nos preparar para esse voo e ver como está, agora em 2022, esse lugar. No final do vídeo, vou mostrar um pouco do povoado e contar para vocês o que aconteceu com o drone. Peço a todos vocês que já vá deixando o seu like e no final deixe algum comentário do que achou da destilaria e do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Localizada na zona rural do município de Japaratinga, no estado de Alagoas, está a destilaria São Gonçalo, que teve seu início no ano de 1976 e sua atividade principal era a fabricação de álcool. Pelo que vi na internet, a destilaria funcionou até 2001 ou 2002, deixando muitos trabalhadores desempregados e, assim, partiram em direção a Pernambuco atrás de novos empregos. No período que funcionava, empregava cerca de 1.250 funcionários na área agrícola e 292 na área industrial. A destilaria tinha perspectiva de moer, no último ano, 450 mil toneladas de cana-de-açúcar e produzir 31 milhões de litros de álcool. Sem mais informações para passar para vocês sobre a destilaria, vou deixar vocês assistindo às imagens. Caso alguém queira fazer alguma correção nas informações ou complementar, sinta-se à vontade deixando registrado nos comentários. Caso alguém queira fazer alguma correção nas histórias de novos empregos. Caso alguém queira fazer alguma correção nas histórias de novos empregos. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí